Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, hoje é sexta-feira, dia de plugin, não é isso? Semana passada não pude fazer um vídeo pra vocês aqui na sexta-feira. Tive alguns problemas e não tive tempo pra gravar pra vocês. Mas hoje tem, hoje tá o vídeo aqui e sugestão de um inscrito, tá? O vídeo de hoje é a sugestão do Lucas Tavares. Lucas que é um inscrito muito participativo aí. Valeu Lucas, muito obrigado por todos os comentários e suas sugestões, tá? Grande abraço. Vamos lá, a gente vai fazer um plugin hoje. Um plugin AES256Encrypt, Decrypt. O que é que ele faz? Ele encripta e descriptografa dados do seu banco de dados, tá? Você pode salvar dados e encriptá-los e guardar os seus dados seguros, tá? E você pode descriptografar esses dados também num ambiente seguro, tá? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí no canal, tá? Me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante pra você. Eu tô aqui toda semana trazendo dicas e tutoriais sobre desenvolvimento de aplicações web usando o Bubble, tá? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Bem galera, primeira coisa aqui, eu vou mostrar o que é que a gente tá fazendo, tá? Eu vou mostrar o que é que a gente vai aprender nessa aula. Seguinte, aqui eu tenho um grupo repetidor, onde ele tá exibindo dados criptografados, tá? E aqui a gente tem um botão pra descriptografar e outro pra criptografar, tá? Então, assim que eu crio um dado aqui, botão salvar, ele envia pra aqui e fica esses dados com essas numerações aqui estranhas, tá? Então, é o seguinte, nós vamos criar aqui do zero, tá? A gente vai criar passo a passo pra você. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro passo, a gente vai vir aqui em plugins e adicionar um novo plugin. Qual é o plugin que a gente vai buscar? Isso aqui vai tá aqui, ó, nesse documento que eu vou deixar lá no canal do Telegram, tá? Pra você baixar, se você quiser. Vai tá no meu blog também. Em breve eu vou tá colocando o link aqui do blog. Se você tá vendo esse vídeo agora e não tem o link do blog aí, aguarde um pouquinho que já vai tá aí, tá? Mas no canal do Telegram já tem, tá? Então, vai lá e baixa. Você tem a documentação todinha aqui, ó. Fiz detalhadamente aqui pra você, tá? Então, beleza. Então, vamos... Primeiro passo, instalar o plugin. Vamos lá. Bem, o plugin é esse. Esse aqui, ó. AS250 Crypto Decrypt, tá? Clica em instalar aí. Instalou. Beleza. Agora, o seguinte. Ele pede aqui uma frase secreta, uma senha de frase, tá? Então, coloca a frase que você deseja aí, tá? Vou colocar assim, mundo no code. Mundo no code. Mundo no code. Beleza. Isso aqui é questão de segurança, tá, galera? Então, vamos lá. O segundo passo é a gente criar uma... O terceiro já, na verdade. A gente já colocou o segundo, que é criar uma frase dentro do plugin. O terceiro é criar uma tabela onde vai salvar os dados. Vamos lá. Você pode colocar tanto aqui no usuário, sei lá, é um dado de usuário, é um dado de... O dado que você necessita encriptar, tá? Então, é o seguinte. Eu vou criar aqui uma tabela chamada dados sensíveis. Dados sensíveis. E aqui em dados sensíveis, eu vou criar assim. Item 1, tá? Que é do tipo texto. E item 2, que é do tipo texto também. Beleza. Criamos a tabela, criamos os campos aqui. Tem o item 2, tá? Próximo passo. Criar a ação ou modificação dos itens, tá? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui em design. Eu vou procurar logo um botão aqui. Vou jogar esse botão aqui. Colocar assim, salvar. Opa, eu botei, puxei for o texto, né? Mas pode fazer com texto também, tá, galera? Mas eu puxei errado. Botão aqui. Salvar. E agora, eu vou puxar aqui dois inputs, onde eu vou colocar os meus valores, tá? Os valores que eu quero salvar. Eu vou colocar assim, input item 1 e input item 2, tá? Agora, o seguinte. Quando eu clicar aqui em salvar, a gente vai iniciar uma ação de salvamento ou de modificação. Eu coloquei de salvamento, de criação. Criação de um novo item. Então, a gente vem aqui. Iniciar o workflow. Tá? A gente vem aqui em plugins e vai estar aqui, ó. Decrypt, encrypt. A gente quer encriptar, tá? Então, encriptar o quê? Eu vou encriptar o input do item 1. Vou encriptar também o input do item 2, tá? E agora, eu vou fazer uma terceira ação, que é o seguinte. A gente vai criar uma nova coisa. Que coisa é essa? Vai ser os dados sensíveis. Exibir todos os dados. E aqui vai ser o quê? O item 1 vai ser o resultado do primeiro passo, tá? Encriptado. Beleza? E esse aqui vai ser o resultado do segundo passo, encriptado. Tranquilo até aí? Espero que sim. Beleza. Aqui, como é salvar, eu vou colocar verde, tá? A gente vai salvar e vai encriptar. Agora, eu vou colocar um grupo repetidor aqui. Para a gente exibir esses dados aí. Vou colocar duas linhas aqui somente. O tipo de conteúdo vai ser dados sensíveis. A fonte de dados. Faça uma busca por dados sensíveis. Beleza? Aqui agora, eu vou puxar um texto. Para a gente exibir... O texto não. Calma, opa. Não vou colocar texto. Porque a gente quer modificar isso também. Então, vamos colocar aqui um input, tá? Vou colocar um input aqui. Vai ser item 1 encriptado. Vou colocar assim. Encript. 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 Agora, eu vou duplicar ele. E vou colocar assim. Valor 2. Valor 2 encriptado, tá? Se você quiser, você pode tirar esse... Remover esse... Essa formatação, tá? Porque ele tem uma borda nele. Não parece um texto. Ele fica parecendo um input mesmo. Mas você remove aí que ele fica parecendo somente o texto, tá? Pronto. Remover. Beleza. Aqui já vai aparecer os meus dados, tá? Quer dizer, não vai aparecer porque eu não puxei aqui ainda. Você vai vir aqui em conteúdo inicial. Aqui vai ser um dado dinâmico. Vai ser o quê? Corrente Cells. Dados sensíveis. Item 1. Tá? E aqui no input 2 vai ser Corrente Cells. Dados sensíveis. Item 2. Beleza, né? Tranquilo. Aqui eu já estou criando meus dados. Já estou encriptando. E já estou exibindo, tá? Vamos... Vamos ver aqui uma coisa. Vamos testar, né? Ver como é que está se comportando aqui no Bubble. Vamos lá. Eu vou colocar assim em Guto. Guto. 2. Salvar. Bem, veja que ele criou os dados. Já exibiu aqui para mim os dados encriptados, né? Beleza. Aqui nessa ação eu vou colocar para ele resetar os inputs, tá? Somente a questão de visualização. Reset inputs. Beleza. Agora, a gente precisa de uma ação para poder visualizar, né? Caso o usuário seja o dono desse dado. Quem você quer que visualize esse dado, possa visualizar, tá? Então, a gente vai vir aqui. Eu vou criar um ícone aqui, tá? Dentro da célula aqui, eu vou colocar um ícone. Vou colocar esse ícone aqui. Cadê? Unlock. Deixa eu ver se tem. Tem. Unlock. Eu vou colocar aqui. Vou remover estilo. Colocar um verdinho. Beleza. Aqui agora. Lembre-se de colocar sempre privacidade nisso, né? Só quem pode ver é quem você quer que possa ver. Sei lá. Quem criou o dado. Ou para quem você enviou. Algo do tipo, tá? Mas isso é uma aula de privacidade. Então, de condicionais. Vamos lá. Criando aqui o workflow. Iniciou o workflow. Tá? Ó, galera. Isso está tudo aqui. Nesse documento, tá? Se você não viu o começo da aula aí, está tudo aqui. Eu vou deixar lá no grupo do Telegram, tá? Beleza. Vamos. Ao clicar em Unlock, tá? Eu vou colocar ele aqui. Sei lá. Purple. Beleza. O que é que a gente quer? A gente quer descriptografar os dados, né? Isso. Então, a gente vem em plugins. Decrypt. O que é que você quer retirar? Você vai vir aqui. Vai ser o... Esse aqui, ó. Input, item 1, encrypt. Velho. Tá? Você quer também o... O input 2. Vai ser esse aqui, ó. Item input, item encrypt 2. Velho. E agora você quer salvar. Não é isso? Então, você tem que fazer um make a change aqui. Data things. Make a change to things. O que? Corrente C é os dados sensíveis, tá? Todos os dados. E agora vai ser o que? O item 1 vai ser o resultado da... Descriptografia do passo 1, tá? E o item 2 do passo 2. Beleza? Vamos ver se está funcionando isso aqui. Está aqui o dado criptografado, né? Quando eu clico aqui no botão para ele exibir, ele já exibe os meus dados, tá? Está aí funcionando, belezinha. Agora, eu vou criar uma ação semelhante a essa aqui de criação, tá? Só que eu vou, em vez de criar, eu irei modificar só, tá? Então, vou colocar outro ícone aqui. Colocar esse ícone aqui e agora de lock, né? Lock. Aqui. Remover esse estilo, colocar um vermelhinho. Beleza. A gente vai criar uma ação. Agora, a gente não vai mais criar o dado. A gente só quer alterar esse dado que está nessa célula, tá? Galera, lembrando. Para quem ainda não tem o curso, para quem ainda não faz parte da comunidade, tem um link aí na descrição da melhor comunidade do país, tá? Tem muita gente boa lá dentro. Se você ainda está lutando aqui para aprender nos vídeos que a gente coloca aqui, você vai aprender. Mas se você tem um objetivo maior, se você quer diminuir essa curva de aprendizado, cumpre o curso que vale muito a pena. Estou te falando. Vale muito, muito a pena mesmo, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos iniciar esse workflow aqui. Seguinte. Iniciar aqui o workflow. Eu vou colocar ele agora vermelho, tá? Para dizer que a gente vai bloquear. Beleza. Iniciar um workflow. A gente vai vir em plugins novamente. E agora, encrypt novamente, tá? Encrypt OK. A gente vai vir aqui no input que está dentro daquela célula, tá? O input 1. Plugin novamente. Encrypt. O input 2, tá? Velho. E agora, a gente vai fazer uma modificação. Data things. Make a change to thing. Em quem? Nos dados da célula atual, tá? Vamos colocar aqui agora. O item 1 vai virar o quê? Vai ser o resultado do primeiro passo, encriptado, tá? E o outro, o resultado do segundo passo, é encriptado. Vamos ver agora como é que está ficando isso aqui. Ele me trouxe aqui o valor que eu fiz a modificação, né? Então, vamos encriptar. Pronto. Encriptou aqui o valor. Ele já está escondido novamente, tá? E aqui, já retirou a criptografia e coloca a criptografia, tá? Então, é isso, galera. É assim que você utiliza esse plugin. Toda sexta eu trago para você aqui vídeos sobre plugins, tá? No Bubble. Então, é isso, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho, porque só assim o YouTube te envia uma notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube, tá? E se você não quer esperar o YouTube te avisar, eu mesmo te aviso. Fale o seguinte. Se inscreve no canal do Telegram, que toda vez que eu subir um vídeo novo aqui para a plataforma, eu te aviso lá no Telegram, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até mais.